A revisão da vida toda é um assunto que está causando muita polêmica e no vídeo de hoje eu vou esclarecer tudo sobre esse assunto, te deixar a par de tudo o que está acontecendo, falar quem tem direito a receber tudo isso e muito mais para isso. Você precisa ficar até o final do vídeo. Antes, fala nos comentários se você entrou na justiça contra o INSS e está aguardando a revisão do seu benefício. Sem perder tempo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, deve acabar com as possibilidades de aposentados do INSS fazerem a chamada revisão da vida toda. O STF julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, que questionavam a Lei da Previdência de 1999. Por maioria, os ministros decidiram que a regra de transição prevista por ela é de aplicação obrigatória. A tese da revisão da vida toda surgiu após a publicação da Lei de 1999, que mudou a forma como o valor da aposentadoria é calculado no Brasil. Até então, o INSS considerava apenas os três últimos anos de contribuição do trabalhador para fazer a média de quanto ele deveria receber por mês ao se aposentar. No entanto, o método tinha muitas fraudes. Com essa lei, o cálculo da aposentadoria passou a considerar 80% de todas as contribuições de maior porte do trabalhador ao longo da vida. Criou-se também uma regra de transição. Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, seriam considerados para o cálculo apenas os pagamentos a partir de 1º de julho de 1994, quando a moeda brasileira passou de cruzeiro real para real. E é aí que entra a tese da revisão da vida toda. Quem fez boas contribuições ao INSS antes da data da transição passou a pedir na Justiça que esses valores também fossem considerados para o cálculo da aposentadoria. Ou seja, para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, são considerados válidos para o cálculo da aposentadoria apenas os pagamentos a partir do plano real. E não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. Várias pessoas ganharam processos sobre isso desde então, segundo os especialistas, e em dezembro de 2022, o STF reconheceu o direito dos aposentados de utilizar o mecanismo. O tema teria a chamada repercussão geral. Ou seja, o que foi decidido pelo Supremo passaria a ser aplicado em processos semelhantes em todas as instâncias da Justiça no país. No entanto, o INSS entrou com um recurso que ainda deve ser julgado, pedindo alguns esclarecimentos, e os processos que tratam do tema foram suspensos temporariamente. Assim, como a tese da revisão da vida toda contraria justamente a regra de transição que se tornou obrigatória conforme o novo entendimento do STF, os ministros não terão como validá-la no julgamento que ainda está por vir, explicam os especialistas. A justificativa por trás da manobra, segundo os especialistas, foi uma questão econômica. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, uma decisão favorável à revisão da vida toda levaria a um impacto de R$ 480 bilhões nas contas públicas. Na prática, a revisão da vida toda beneficia quem tinha salários maiores antes de 1994 para que esses valores entrem no grupo das 80% maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e assim no cálculo da aposentadoria. Importante destacar que, em 2019, a reforma da Previdência mudou a regra novamente. O cálculo da aposentadoria passou a ser feito com uma média de 100% das contribuições do trabalhador a partir de 1994. Não se fala em vida toda. Assim, além dos demais critérios, a revisão se aplica somente às pessoas que se aposentaram ou adquiriram o direito de se aposentar até a data da reforma, 13 de novembro de 2019. E o direito também não pode ter completado 10 anos. Por exemplo, se uma pessoa se aposentou há 15 anos, mas somente agora viu que seria vantajoso pedir a revisão da vida toda, já não pode mais entrar com o processo. A revisão da vida toda não é devida apenas para os aposentados do INSS. Titulares de outros benefícios também podem solicitar a revisão. Dessa forma, são esses os benefícios mais comuns. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte. Por mais que seja possível solicitar a revisão da vida toda presencialmente ou pelo sistema MEU, INSS, é recomendável que se entre com um pedido de revisão da vida toda com o auxílio de um advogado de confiança. Para a análise do direito de revisão, é necessário que um advogado especialista realize todos os cálculos para evitar riscos de problemas futuros. Caso deseje realizar o atendimento presencialmente no INSS, é preciso entrar em contato com a Central 135 para agendar um horário optando pelo serviço de revisão de aposentadoria ou benefício. Dessa forma, o sistema informará uma data para que sejam entregues os documentos diretamente na agência e efetivar o requerimento. Também é possível iniciar o requerimento da revisão da vida toda pelo sistema do MEU INSS de modo online. A revisão da vida toda prevê o aumento no valor do benefício previdenciário mensal e ainda o pagamento das diferenças em atraso. De acordo com o prazo prescricional, é possível receber os atrasados referentes os cinco anos anteriores à data de entrada da ação da revisão da vida toda. O INSS quer impedir o recálculo para casos de benefícios já extintos. Quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso. E para as situações em que os benefícios pagos obedeciam as normas vigentes antes do julgamento no STF. A autarquia argumentou que só depois de a Corte analisar os recursos apresentados à decisão, será possível definir o número de benefícios recalculados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da determinação. O órgão citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável ao recálculo, além de um impacto administrativo expressivo. Segundo o INSS, o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão, caso o Supremo não faça uma delimitação objetiva, é enorme. Pessoal, essas são as informações que tenho sobre a revisão da vida toda. Como vocês viram, não são notícias tão animadoras, mas ficamos na torcida para que as coisas mudem e possam ajudar todos os beneficiários do INSS. Se tiver ficado com dúvidas, deixa ela aí nos comentários para a gente ir ir respondendo. Esse é o canal que ajuda você que é idoso, aposentado e pensionista a se manter informado sobre as notícias do mundo previdenciário. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho